...estado de como, aí ficou lá, ficou lá, cadou bem. E nada fazia ela voltar ao normal, né? Aí as enfermeiras que tomavam conta dela, é que dava banho nela, né? Tava lá paradinha, dava banho nela. Aí, rapaz, uma das enfermeiras chegou pra mim e falou assim, Paulinho Gogó, olha, a gente foi dar banho nela, ela tava deitadinha de barriga pra cima, a gente foi lavando as orelhinhas, passando aquele negocinho, quando a gente chegou ali na loja de 1,99 dela... ...que a gente chegou a dizer que a gente começou a dar uma disepicinha ali, né? No sovaquinho da perna, né? Aí a gente percebeu que o aparelhinho do lado... ...apitopipo... ...deu uma...então ela teve uma reação. Então a ciência explica isso. Você que é o companheiro dela, a gente vai deixar você sozinho fazer com ela o que vocês costumam fazer, né? Se tu, né, fazer uma compragem legal ali... ...de repente ela pode voltar. Ela pode voltar. Eu falei, tá legal, beleza. As duas saíram, a gente vai ficar monitorando lá de fora do aparelho. Levaram o aparelho lá pra fora e trancaram a porta. Aí eu tô lá, né, Casalberto? Tô lá daqui a pouco. Não tem aí. É, Casalberto, daqui a pouco, Casalberto. Aquele desespero, aquele corre, corre. Aí as duas entraram. Paulinho Gogó, o que que houve? Aí, ela não tá com pulso, ela não tá com batimento cardílico. O que que aconteceu? Ela morreu. Eu falei, não sei, eu acho que ela engasgou aí, ó. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.